Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como é que cês estão? Eu espero que 100% E bom, em outra análise sobre grandes jogos esperados, né? Hoje a gente vai falar sobre o maior e mais esperado do mundo inteiro, pois é Nossa conversa hoje vai ser relacionada a GTA 6 E descobrir todas as verdades ali por trás de muita notícia que tem saído Se o jogo vai realmente ser lançado em breve O porquê de tanta demora, né? E até tecnologias realistas que a Take-Two tem adquirido recentemente Mas no meio de tudo isso a gente vai também falar sobre Everywhere Que vai se tornar ali o maior concorrente de GTA Então senta aí, tá? Se acomoda, presta bastante atenção Porque esse vídeo tá bem detalhado E vai te responder muitas perguntas sobre os dois jogos mais esperados do mundo até agora Antes da gente começar também, eu quero lembrar o seguinte Se você é traumatizado com Cyberpunk até hoje Eu recomendo que você troca de disco e segue a sua vida adiante, tá? Jogos ruins sempre vão existir, galera Desenvolvedoras sempre vão decepcionar de vez em quando, tá? E isso não acontece só no mundo dos games E não é a última vez que isso vai acontecer Se você sonha com um mundo cheio de jogos perfeitos Que nunca vai errar em nada Eu recomendo que você nem jogue videogame Pra evitar essa frustração, beleza? Tudo na vida é questão de gosto Então vamos seguir adiante Mudando o assunto da água pro vinho Vocês sabem que Everywhere tá vindo aí Que ele é um jogo que pode sim Ser uma grande pedra no sapato de GTA Apesar de, claro, isso não ser uma tarefa tão fácil E antes de ter fã falando que isso é improvável É sério Assiste o vídeo inteiro Que a sua visão sobre tudo isso pode mudar Mas vamos primeiro Ter uma visão da Rockstar A gente sabe que a empresa é impecável nas suas produções Desde muito tempo E apesar de GTA ser o carro forte dela Ela também tem obras extraordinárias Como Red Dead Redemption Bully Max Payne E Eleanor também Pode acreditar Todos esses jogos aqui são incríveis E vendo tudo isso A gente crê, né? Ainda mais Que GTA 6 pode ser uma máquina De gerar dinheiro ainda maior pra Rockstar Mas como que a Rockstar chegou num poder Tão impressionante de qualidade assim, hein, mano? Tá, pra quem não sabe A equipe de desenvolvimento da Rockstar Antigamente era muito, muito forte Só pra se ter uma ideia As maiores mentes por trás dos sucessos mais lucrativos da empresa Eram os irmãos Dan e Sam Houser Além do Leslie Benzes Que praticamente carregou GTA e Red Dead nas costas Pois é, exatamente isso que se ouviu A Rockstar é sim uma equipe brilhante Porém, em um relatório de 2016 Foi divulgado que Sam e Dan Houser tiveram ali dificuldades extremas na produção de Red Dead Redemption E em um documento foi dito até que ambos os irmãos eram praticamente incapazes de completar jogos grandes E complexos sem uma supervisão, gerenciamento e habilidades que só o Leslie Benzes tinha Principalmente no que diz respeito a criação de designs pesados e jogos incrivelmente detalhados Só pra se ter uma ideia Sam Houser mandou um e-mail pro Leslie Benzes Pedindo socorro na produção de Red Dead Redemption E que o jogo poderia ser uma grande catástrofe se não tivesse a ajuda de Leslie Rapidamente Leslie corrigiu tudo o que precisava em Red Dead Então o jogo ficou pronto pra ser mostrado pra Sony e pra Microsoft dentro de poucos meses Onde isso resultou na venda de mais de 13 milhões de cópias E isso não acabou não, tá? Leslie Benzes é uma lenda que fez parte dos jogos mais impressionantes da Rockstar Ele foi o cabeça por trás de GTA San Andreas Libert City Vice City Chinatown Wars Ballad of Gatoni Max Payne 3 Manhunt GTA 3 Eleanor E GTA 5 também Pois é, o cara era muito, muito importante pra Rockstar Sem falar que o valor de mercado de contratação desse cara aqui É um dos maiores do mundo, tá galera, na produção de jogos Até porque graças a mentes brilhantes como a dele GTA tem sido um sucesso impecável Claro, né, sem esquecer do restante da equipe Com cada qual ele tem os seus qualitativos Em setembro de 2014 Leslie decidiu que ia entrar em um período sabático, né Que pra quem não sabe é um tempo de descanso, um período de repouso ali Que o produtor queria pra sua vida Então, em 2016, ele deixou a Rockstar North Nesse período de ausência dele Quem comandou tudo foi o diretor de arte Aaron Garbot E o diretor de animação Rob Nelson Mas então, três meses depois Leslie Benzes entra com o processo contra a Rockstar e a Take-Two Interactive Além dos irmãos Hauser Reivindicando ali 150 milhões de dólares em royalties não pagos Pelas vendas ali de GTA 5 Além de acusar os irmãos a forçarem pra que ele pedisse demissão da companhia Com o intuito de encerrar o seu conhecimento público Depois de nove meses disso No dia 21 de janeiro de 2017 Foi notificado que Benzes estava abrindo cinco desenvolvedores de jogos Entre elas ali a Royal Circus Game Limited A Starship Group O Everywhere E a VR TriTech Limited Todas essas empresas estão focadas em produção em massa de jogos pra consoles PCs e mobiles Enquanto que a VR TriTech tá focada na produção de jogos em realidade virtual No dia 26 de janeiro de 2017 Leslie Benzes anunciou seu primeiro jogo chamado Everywhere Um jogo de mundo aberto jogado em terceira pessoa E totalmente focado na liberdade do jogador Em explorar e fazer tudo o que a gente quiser fazer E que tudo pode mudar dependendo das escolhas do jogador Só pra lembrar Everywhere não é o nome definitivo do jogo, tá galera? E recentemente A desenvolvedora A Build a Rocket Boy do Leslie Benzes Tem escritórios em Edimburgo, Los Angeles Além de novos lugares Resumindo tudo isso até agora A gente vê que a Rockstar e a Take-Two perderam uma grande lenda na produção dos seus jogos E esse avanço não para de acontecer, tá? Leslie já arrecadou mais de 50 milhões de dólares pra produção de Everywhere Sem esquecer que tem empresas renomadas investindo no projeto Everywhere tá totalmente preparado pra nova geração de consoles Com o motor gráfico Unreal Engine 4 Que também pode ter transição pro 5 Dependendo da época que o jogo começou a ser produzido Enfim, nessa parte a gente aprendeu sobre Everywhere E todo o acontecimento por trás de tudo, né? Sobre a Rockstar também e GTA Agora a gente vai falar sobre Dan Houser Que também fazia parte do time da Rockstar Junto com o seu irmão Sam e o Leslie Benzes Dan Houser também foi responsável pelos mesmos projetos do Leslie, tá? Mas foi ele que tava por trás de toda a escrita dos jogos Além de envolvimento nas produções E também, né? Trabalhou como dublador oficial da série GTA E foi considerado uma das pessoas mais influentes da história dos games Na revista Time em 2009 No que diz respeito ao processo do Leslie contra a Rockstar, né? E contra os irmãos Houser Dan ficou chocado com o acontecido E disse que Leslie não poderia ter feito isso E que a Rockstar era um conjunto de grandes pessoas e grandes mentes O cara praticamente protegeu a Rockstar com unhas e dentes Só que em fevereiro de 2020 Dan Houser pediu demissão da Rockstar também em The Take-Two E anuncia sua renúncia Deixando a empresa no dia 11 de março do ano passado Dan Houser recentemente anunciou Que também tá trabalhando em um novo jogo de mundo aberto No seu novo estúdio chamado Lightspeed Inclusive, esse estúdio tá recebendo apoio da multimilionária Tencent Que é a dona da From Software e de várias outras franquias Então aqui, a gente entende que esse conflito interno da Rockstar Pode resultar em jogos fantásticos no final das contas, tá? Mas no final de tudo, a Rockstar e a Take-Two Acabou perdendo ali duas grandes mentes da empresa E o pior, mano Essas mentes vão produzir pra concorrer diretamente com a Rockstar Mesmo assim, pelo que parece A Take-Two não se deixou abalar E recentemente, comprou uma empresa líder de captura de movimento Conhecida como Dynamics Por um valor não revelado A empresa diz que essa compra é pra turbinar a lista de jogos que a Take-Two vai produzir em breve E fazendo até mesmo uso de animações ultra realistas Que vão ser usados no Bioshock 4, GTA 6 e em outros jogos da desenvolvedora Esse software avançado é focado pra consoles de nova geração Que vão trazer sistemas de renderização avançados E processamento de ponta em 3D A Dynamics já fez muitos projetos pra jogos como Avengers Red Dead Redemption 2 Ghost of Tsushima Resident Evil 2 e 3 Remake Além de vários outros jogos Mas agora, essa empresa pertence a Take-Two Que pode deixar as coisas brutalmente realistas no GTA 6 Principalmente no que diz respeito ali, né? A reações e animações faciais com ultra realidade Finalizando E GTA 6, SPL? Que que vai virar? Pois é, galera Com a ausência desses caras monstruosos da Rockstar GTA 6 já tá começando a sentir essa defasagem, tá? A Rockstar também disse que enquanto GTA 5 gerar lucro pra empresa Não tem por que lançar GTA 6 por enquanto Além disso, recentemente vazou uma nota de que GTA 6 Tá em desenvolvimento inicial de projeto ainda E que 2023 não vai ser o ano que ele vai chegar O jogo pode ter previsão de lançamento somente pra 2025 E até 2026 Mas a parte boa disso, sabe o que que é, galera? É que todos os dois ex-funcionários da Rockstar Tão trabalhando em novos jogos Que podem superar a franquia GTA Presta atenção, ó De um lado a gente tem o Dan Houser, né? Que começou os seus projetos agora Do outro a gente tem o Leslie Benzels Que tá com uma equipe de mais de 400 funcionários já Que inclui até designer do Battlefield, Call of Duty, né? Além de outros nomes conceituados no desenvolvimento de jogos Lá do outro lado a gente tem uma Rockstar calada Que adquiriu uma empresa de animações ultra realistas Mas que parece tá longe de lançar GTA 6 Sem citar, né? Que os cabeça de GTA saiu da Rockstar Então isso pode resultar futuramente Em um GTA diferente daqueles, né? Que a gente tá acostumado a ver Então é isso, galera Se você se pergunta por que de tanta demora do GTA 6 chegar É por isso, tá? Dan Houser caiu fora da Rockstar Leslie Benzels também não faz parte mais da empresa E ambos estão criando seus próprios jogos de mundo aberto Foi isso que resultou em tantas mudanças dentro da Rockstar Sem falar que teve a pandemia, né? E atrasou ainda mais os planos de todo mundo Então é isso, jovens Eu espero muito conhecer tanto o GTA como o Everywhere E até o projeto do Dan Houser também, né? E eu espero que todos eles se saiam bem Experiências todos os estúdios têm, tá, galera? Sabe qual que é o meu maior medo, sinceramente? É que a Rockstar não seja mais a Rockstar que a gente conhece Tem muito ex-funcionário de lá que foi pro Everywhere e pro Lightspeed também, tá? O que nos resta é esperar pra ver o que que rola Gostou do vídeo? Então já estrala o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal E se você ainda não é inscrito Já se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui Se puder, comenta aqui embaixo também, tá? O que que vocês acharam de todas essas mudanças Se a Rockstar realmente vai ter força o suficiente pra continuar, né? Com as suas qualidades impecáveis nos seus jogos Vamos ver o que que pega, né, mano? Um grande abraço, tudo de bom sempre Falou, falou, falou Falou